Outro Luiz, não, mesmo Luiz, outra, leio sobre a bolha que é comentada nos Estados Unidos em relação a imóveis. Isso pode afetar as operações da MRV no exterior? Se existe uma bolha, sim, mas o que existe, na minha visão, pelo menos, não é uma bolha. O que existe é, a gente teve uma aceleração de êxodo de zonas mais demandadas nos Estados Unidos, por causa da possibilidade de trabalhar fora de grandes centros urbanos. Então, você teve gente com muito dinheiro saindo de Los Angeles, São Francisco, Silicon Valley, indo para outros lugares. Por quê? Porque não é mais uma questão, neste momento, pelo menos, durante a pandemia, o trabalho fixo, preso em um lugar. E quando você tem esse movimento, você tem gente recebendo salário de Google, Meta, antiga Facebook, Apple, e podendo morar na cidadezinha rural da Casa do Chapéu. Aí, quando você chega lá, podendo pagar em caixa, por imóvel de lá, e achando barato ainda possível, você acaba tendo inflacionamento do preço dos imóveis. Isso não quer dizer que é insustentável. Por quê? Porque não foi baseado em financiamento irreal, como o caso do Subprime. Foi baseado com relocação de gente que tinha muito mais caixa para pagar do que o preço comum daquela região. Somado a isso, você teve uma dificuldade ali com a produção de madeira, de lumber, de timber, de placa de madeira. Por quê? Porque você tem a produção de madeira, e aí, durante a crise de 2008, você teve todo aquele problema de redução na produção de casas, e aí, junto daquilo, você tem uma quantidade considerável de falências de lumber mill, da galera que faz a madeira virar aquela chapinha pronta para construção. Aquilo dali não é um negócio que você consegue fazer de uma hora para outra. Aquelas fabriquetas de fazer chapa de madeira. É industrializado, não é mais aquele... Não é um lenhador que vai lá e corta a madeirinha bonitinha. É todo um processo industrializado. Não é uma fábrica que você faz de uma hora para outra. de modo que, quando você tem uma demanda muito agressiva, você não consegue simplesmente começar a fazer trocendo, às vezes, mais madeira. E isso daí cria o quê? Cria um gargalo produtivo de construção de casa nos Estados Unidos. Isso daí empurra o preço um pouco mais para cima. Então, o que você vê ali não é propriamente uma bolha. Você tem uma dificuldade com cadeia de suprimento, especificamente em alguns materiais específicos de construção. A madeira, hoje em dia, já está mais aliviada. E você tem uma demanda agressiva de gente com muita... É como se todo mundo que morasse em São Paulo e ganha bem, começasse a mudar para o interior do... Sei lá. Cidadezinha pequena, barata, tranquila. E começasse a comprar imóvel. Ele não ia dizer... O que acontecia é isso. O cara não estava pronto para disputar. O cara chegava lá e aí o carinha que estava querendo aquela casa lá ia lá e falava assim, ah, eu quero financiar e tal. Você não faz um desconto? O cara que chegava de Los Angeles chegava e falava, eu pago 50 mil dólares a mais na casa se você me der agora e pago em caixa, em dinheiro. Pimba! Aí você começa a ter o quê? Uma guerra por imóveis em lugares mais tranquilos que tenham uma condição de vida legal. E aí você começa a ter justiça de inflacionamento de várias cidades que não são centros urbanos. A diferença de precificação entre morar Silicon Valley, San Francisco, Los Angeles e morar no interior era gigantesca. Era absurdamente proibitivo morar nos lugares próximos de Google, Apple e por aí vai. Então basicamente era isso que aconteceu. Então não vejo propriamente uma bolha, o que eu vejo é justamente um fenômeno momentâneo que aconteceu que tem zero a ver com a crise do subprime, por exemplo. Não tem qualquer relação com aquilo. Não vejo provavelmente como uma bolha. Vejo como um efeito curioso, mas que não tem provavelmente qualquer reflexo de sustentabilidade do médio e longo prazo daquele setor nos Estados Unidos. Então não vejo como problema. Carlos, mestre, com relação a vale lembrar, os Estados Unidos ainda tem um déficit habitacional gigantesco, justamente na faixa de renda que a MRV produz. isso.